Bioclube apresenta Sabonete Lava Tudinho. Toda mamãe que cuida com carinho do seu pequeno sabe o quanto é importante mantermos a pele sensível deles longe de produtos que podem causar alergias e irritações. E um produto que faz parte do seu dia a dia deve ser o mais natural possível para cuidar e proteger a sua pele. Por isso a Bioclube desenvolveu um produto com ingredientes suaves, livre de corantes e parabenos, hipoalergênico e formulado de maneira que minimiza possíveis surgimentos de alergias. O Sabonete Lava Tudinho. Um produto agora também em repil que limpa delicadamente a pele do seu bebê enquanto mantém a pele protegida, macia e hidratada. Um verdadeiro banho de cuidado da cabeça aos pés. Dermatologicamente testado, o Sabonete Limpa Tudinho pode ser usado para lavar tanto o corpinho quanto o rostinho do seu bebê. Não é demais? Bioclube. Cuidando da saúde das nossas crianças.